Na sexta-feira, como vem sendo registrado todas as noites da Semana Franciscana, a igreja ficou lotada para a celebração de São Francisco de Assis. Dia 4 é comemorado o Dia do Santo Patrono da Natureza. Durante a celebração, Frei Neuri Heinz renovou os votos e celebrou 25 anos de vida religiosa. Diante dessa oportunidade, diante dessa comunidade, observar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da renovação dos votos, a acolhida da comunidade. Uma alegria muito grande, hoje junto com a comunidade aqui de Pato Branco e também com toda a província franciscana, celebrar esse jubileu. Claro que também é um misto de alegria, de um lado também tristeza. Hoje a gente lembra os quatro anos de falecimento do Frei Policarpo. Alguém que me inspira muito no dia a dia e também no modo, do jeito como viveu o carisma franciscano. Mas com também a intercessão de Frei Policarpo, junto a Francisco, junto a Deus, todos nós conseguimos continuar a nossa caminhada, trilhar esses caminhos. Ao final da celebração, a comunidade cumprimentou o religioso que, além do trabalho na paróquia São Pedro Apóstolo, é diretor-presidente da Rede Selenauta. No sábado, dia 5 de outubro, foi a celebração de Frei Policarpo, dia que seu corpo, há quatro anos, foi sepultado aqui na Matriz. Muitos aproveitaram para fazer pedidos escritos à mão e colocados na urna para a intercessão de Frei Policarpo. A equipe litúrgica entrou na igreja com as vestes, estola e hábito franciscano, os últimos sapatos usados pelo religioso e até um rádio, porque Policarpo foi responsável pela compra da Rádio Selenauta e ajudou na implantação da Movimento FM TV Sudoeste. Ele foi um grande empreendedor, ele sempre sonhou com a realidade, com a vida, ele sempre buscou aquele sonho que estava no coração, ele trouxe a realidade, o sonho da TV Sudoeste, o sonho da Rádio Selenauta e outras realidades em nossa comunidade. Frei Policarpo sempre esteve presente, ele foi uma luz diferente e é uma luz diferente para nós. No domingo, a igreja mais uma vez ficou lotada para a sexta noite da Semana Franciscana. Foi a celebração do Nascituro. A data é comemorada oficialmente no dia 8, mas foi adiantada para o dia 6 na programação da Semana Franciscana. São Francisco de Assis defendeu a vida em todos os seus aspectos. O cuidado com a vida que Francisco de Assis procurou sempre ter em sua caminhada de fé, cuidando dos irmãos mais necessitados, desde o encontro com os leprosos, com os mais pobres, com aqueles que precisavam da ajuda física ou espiritual. Então, neste dia de cuidado com a vida, o exemplo de Francisco de Assis nos inspira a cuidar da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural.